Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites, das seis e meia até as sete horas da noite, para que vocês fiquem bem atualizados, para que vocês sejam esclarecidos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para cá. Eu vou dar o endereço para vocês aí das perguntas por onde vocês podem mandar as perguntas para a gente, está bem? Pode ser via nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Pode ser também através do telefone 3230, e também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Vou repetir o WhatsApp, é 984516352. Vocês mandem as perguntas, todas aquelas que forem possíveis, a gente responde na noite de hoje. O que não der, a gente deixa para a semana que vem, para a segunda-feira, está bom? Então, vamos lá. O programa recebe as perguntas durante a semana, a gente vai catalogando, vai juntando, e daqui a pouco vai perguntando, segundas e quartas são noites em que a gente tem aqui direito do consumidor. E hoje eu tenho o prazer muito grande de ter aqui ao meu lado para responder as perguntas de vocês, o meu querido amigo, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, tudo bem. Mais uma vez, satisfação de estar aqui. Estava bom canela ou não? Estava, canela é outro mundo, né? A gente consegue descansar, é espetacular. O professor Bonato, que quando chegou em Porto Alegre, já ficou com dor de cabeça. Estou há uma semana lá, né? Me desacostumei com essa loucura de trânsito. Canela é espetacular. Que coisa boa. A Dalva ficou lá com os netos. Está lá com a Larissa, aí eu volto amanhã de manhã para lá e volto sexta-feira, porque segunda começa as aulas, né? Ah, que bom. Então tá, vamos lá para as perguntas de hoje, que são um grande número, professor. Vamos lá. E a primeira vem de Novo Hamburgo, que é a Suzana. Ela diz o seguinte, que uma operadora de telefonia, ela põe até o nome da operadora, eu não vou dar aqui, para que a gente não crie problemas, né? Pois essa operadora descontou um pacote que a Suzana não solicitou. Nunca solicitei nenhum serviço para essa operadora. Reclamei para a Anatel, ela põe o número dos protocolos aqui duas vezes, mas até agora nada. Ela diz que é uma vergonha essa operadora. Na maior cara de pau, colocam a mão no nosso bolso. Então a Suzana quer saber o que se ela pode e se ela tem alguma coisa para fazer. Suzana, você fez certo, reclamou na Anatel. Eu sempre tive em conta que a Anatel presta um bom trabalho, um bom serviço, mas não lhe deram a resposta, é de estranhar. Não duvido da sua palavra, quem sou eu. Mas, você, Zain de Novo Hamburgo, eu fui promotor público aí, promotor de justiça, e com muito orgulho aí em Novo Hamburgo, Suzana. Vocês têm um excelente PROCON. Então procure o PROCON. Medida administrativa, procure o PROCON, o PROCON vai chamar essa operadora, vai ver o que você assinou, não assinou e vai tentar resolver. Se o PROCON não resolver, Suzana, se a operadora continuar descumprindo, mesmo a determinação do PROCON, que não tem como lhe indenizar, porque o PROCON vai instaurar um processo administrativo. Você entre na justiça contra essa operadora aí no Juizado Especial Cível, aí de Novo Hamburgo. Vá ao Foro Central, faça a reclamação lá, que conforme você narra aqui, Suzana, você vai ganhar, porque eles estão lhe vendendo coisas que você não adquiriu, e isso não pode segundo normas do Código de Defesa do Consumidor. Está bem, Suzana? É, esses serviços de telemarketing, essas operadoras também têm um costume um pouco complicado, não é, professor Bonato? Elas às vezes ligam, ofereço, então não quero, aí eles põem lá como você quiser. Põem lá como se você quiser. Mas eu tive uma ligação dessa, casualmente, essa semana lá em Canela, porque eu tive um probleminha de internet, e aí uma senhora me ligou e tal, o senhor pode falar o que o senhor quiser, que isso aqui está sendo gravado, nós somos obrigados a gravar a conversa com o senhor. Então eles têm que gravar todas as conversas com os usuários, e a Suzana então pode pedir em juízo a degravação do que ela fez, de contato com essa empresa, que vai aparecer tudo lá, o juiz vai nomear um perito para degravar. Está certo. O Marcos, ele mora no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, fiz a inscrição pelo programa Quero Bolsa, paguei a pré-matrícula, e me disseram que não precisava pagar mais nada, só a mensalidade da faculdade. Fui fazer a matrícula e me pediram mais 300 reais, mais 30 reais, para fazer o vestibular. e ele informou que estava entrando pelas cotas do Enem. Não deixaram eu fazer a matrícula. Aí, mais tarde, ele voltou lá na faculdade e disseram que ele tinha perdido a bolsa e que não devolveriam o valor de 182 reais e 70 centavos da pré-matrícula. Ele quer saber se ele tem algum amparo e o que ele pode fazer. Vocês estão vendo, telespectador? O Marcos tem uma visão de uma contratação com a universidade. A universidade tem uma visão totalmente diversa da do Marcos. Ele paga esperando ter uma bolsa. Não é aquilo que falaram para ele ou não esclareceram devidamente a ele e o princípio da informação é direito básico do consumidor e aí se instaura isto. E a universidade, desidiosamente, faz o Marcos perder a bolsa. Ora, quem é que teve prejuízo nessa relação? O Marcos. Quem é que vai obrigar alguém que não quer reconhecer que causou prejuízo a indenizar quem sofreu prejuízo? O juiz de direito, telespectador, só tem uma pessoa na vida e sociedade que nos obriga a fazer algo mesmo que não queiramos. É aquela pessoa que tem, por lei, pela Constituição, o dever de dizer a lei do caso concreto. A única pessoa é o juiz de direito. O juiz dirá, Marcos, se você provocar o judiciário, se você tem ou não razão. Se tiver razão, Marcos, e você pedir, o juiz fará com que a universidade lhe indenize, inclusive por danos morais. Me parece que a sua indenização não chega a 40 salários mínimos. Então, você não precisa procurar o judiciário comum, contratando advogados, etc. Vá no Juizado Especial Cível, Marcos. Ele fala que mora na Restinga. Lá, na Restinga, tem um Juizado Especial Cível, o antigo Juizado Piquenas Causas. E faça a sua renovação lá, Marcos. Pelo que você diz, você vai ganhar. Está bem, meu amigo? A dona Rosaura, ela também mora em Novo Hamburgo. E olha que interessante, professor Bonato. A dona Rosaura, ela entrou numa loja para fazer uma compra, pois ela viu um adesivo no vidro, na vitrine da loja, dizendo que eles aceitavam o cartão de crédito. Na hora de pagar, o gerente comunicou à dona Rosaura que havia um acréscimo de 30%, já que o pagamento era feito em cartão de crédito. Ela disse que não havia na loja, em nenhum lugar da loja, qualquer aviso sobre essa cobrança. Ela quer saber se isso não é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Crime, eu teria que ter maiores elementos, Rosaura, para te dizer. Mas é, sim, uma ilegalidade. Por quê? Porque a compra com cartão de crédito é considerada compra à vista. Então, não pode sofrer acréscimo de 30%. Isso é ilegal, segundo o Código de Defesa do Consumidor. E segundo resoluções da Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, que baixou um ato resolutivo, dizendo que as compras efetuadas com cartão de crédito são consideradas à vista. Então, esses 30% estão lhe cobrando a maior. Não está correto, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Eu, se fosse você, Rosa, procuraria o Procon aí de Novo Hamburgo, que presta um excelente trabalho para que faça uma visita a esta loja e autue, porque ela está agindo contra o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. E já que ela põe um aviso lá, que aceita cartão de crédito, o que põe é ao lado? Mas quem comprar no cartão de crédito paga 30% a mais. Não poderia fazer isso. O que poderia fazer é o contrário. A dinheiro, porque se confunde a vista com a dinheiro, a vista não é sinônimo de a dinheiro. A dinheiro é uma coisa. Quem comprar a dinheiro tem um desconto de 30%. É assim que a gente faz. Não pode dizer comprar no cartão de crédito, tem um acréscimo. Não pode acrescer. Pode dar desconto para quem... Então, estabelece o preço. O preço é X. Quem comprar em dinheiro vivo tem 30% de desconto, porque aí o lojista vai dar desconto. O preço dele é X. E ele faz X menos Y para quem pagar em moeda corrente. Eu não faria isso, porque todas as vezes que o lojista trabalha com dinheiro vivo, ele está mais exposto a quê? Com dinheiro em caixa? A seu assalto. Assalto. Eu digo para os donos de postos de gasolina, se vocês venderem toda a gasolina com cartão de crédito, o ladrão bate aqui uma vez, não tem dinheiro em caixa. Bate a segunda, não tem dinheiro em caixa. Bate a terceira, não tem dinheiro em caixa. Ele não vem mais. Ele vai assaltar quem tem dinheiro em caixa. Porque o ladrão, ele pode ter tudo de defeito, menos ser burro. Não, não, burro não. Está entendendo? Mas nós aqui, porque 4 reais, 4% da administradora nos cobra, coloca no preço. Coloca no preço. Ou então se unam todos vocês, empresários, e digo para as administradoras, é muito caro em país primeiro mundo, vocês cobram 1,5%. Por que para nós quatro? Porque nós somos unidos. Sabe? Nós não sabemos viver em sociedade, é como empresário. Sabe? Então vamos procurar nos unir. Eles cobram 4%? É abusivo? Vamos, através dos... Aí, centro de dirigentes, lojistas e outros órgãos, dizer para as administradoras, vocês estão cobrando uma administração muito cara. Muito cara. Só assim nós vamos conseguir chegar perto de vivência de país primeiro mundo. Se não... Vamos continuar sendo esse... Vamos continuar esse... Terceiro... É, terceiro... É, com boa vontade de ter terceiro mundo. Terceiro mundo. É, está certo. O Valdemar, aqui de Porto Alegre, professor Bonato, ele comprou um refrigerador numa loja que oferecia um preço bom. Ainda não recebeu, pois a entrega está programada para a semana que vem. Hoje, ao passar por outra loja, ele viu o mesmo refrigerador por um preço mais baixo do que ele pagou. Agora ele quer saber o seguinte, se ele pode cancelar a compra que ele já fez para comprar o mesmo produto por um preço inferior. Cancelar... Quando o contrato é feito, Valdemar, para que haja o cancelamento dele, tem que haver motivação. Nós vivemos uma economia de mercado. Cada um cobra, desde que não abusivo, o preço que quiser. Por que você não fez a pesquisa antes, Valdemar? Não é motivo. Ah, eu não quero mais comprar aqui porque lá é mais barato. Não. Não. Porque eles emitiram nota fiscal, provavelmente já tenham recolhido o tributo. Como é que vai pedir de volta o tributo que eles... ICMS, por exemplo, do refrigerador. Vai pedir para o Estado para devolver porque o Valdemar não quer mais o refrigerador? Não. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, eu também já comprei coisas que depois fui ver. Meu filho, minha filha, mas é mais barato que isso. Você diz, uai, que cara burro. Por que eu não pesquisei antes? Não, Valdemar, não é motivação. Porque nós vivemos uma economia de mercado. O agente econômico cobra o preço que ele quiser. Por quê? Porque tem a loja pequena, tem a loja grande com 5 mil empregados, tem outra com 10. Então, os custos para vender, para comercializar, são X para um e Y para outro. E isso eles repassam e estão autorizados a repassar. Então, o preço é diferenciado. E que bom que seja. Você já imaginou se tudo quanto é comerciante vendesse o refrigerador pelo mesmo preço? Como era um tempo atrás, tabelado. E a concorrência fica onde? A nossa Constituição prevê no artigo 170 a livre concorrência, a livre iniciativa como princípio basilar da ordem econômica. Então, não é argumento, Valdemar. Lastimo muito, mas você não tem razão de desistir desse contrato com esta argumentação. A Ana tem um método seguinte, quando ela compra uma coisa e daqui a pouco a gente entra num lugar e tem a mesma coisa assim, não olha o preço. Não olha o preço. Não olha o preço, se for mais barato que eu paguei, vou me arrepender. Mas, Chato Filho, hoje nós temos sites aí na internet que tu coloca lá, assim, vou falar, o tio Google coloca lá o menor preço de geladeira. Eles vão te dar 500 preços. É verdade. Desde o mais alto ao mais baixo. Então, Valdemar, lastimo muito, meu amigo, mas você não tem razão. A Patrícia mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que na semana passada ela comprou uma máquina de lavar roupas que na segunda lavagem apresentou um problema no centrifugador. Ela quer saber o que ela deve fazer, reclamar para a loja ou procurar assistência técnica? É, em tese. Então, reclamar para a loja ou procurar assistência técnica é a mesma coisa, não é, Patrícia? Se você for na loja, a loja vai te encaminhar para assistência técnica. O Código de Defesa do Consumidor prevê como regra, como regra, vejam que toda regra tem exceção. Mas a regra é, Patrícia, você reclama para a loja ou para o fabricante da máquina ou para os dois que a máquina está com problema. Eles vão te encaminhar para assistência técnica. Lá pelo 18º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, eu já falei aqui nesse programa, a assistência técnica tem no máximo 30 dias para resolver o problema da sua máquina. De regra, Patrícia. Por que eu estou falando de regra? Porque a máquina de lavar roupa da Patrícia, Machado Filho, pode ser, no caso concreto da Patrícia, um bem essencial. Se o bem é essencial, não precisa esperar nem 30 segundos, que de lá, 30 dias. Aí a loja e ou a fábrica tem que dar uma máquina nova para a Patrícia, segundo o artigo 18, parágrafo 3º. Se a Patrícia usa para lavar roupa para fora, sei lá o quê? Não, ou também para uma pessoa que está doente, que tem que lavar roupa todos os dias para não contrair bactérias, etc., não é, Patrícia? Mas, de regra, você tem que esperar 30 dias. Vá lá na loja, conversa com o gerente, porque nós temos lojistas espetaculares. Muitas e muitas vezes eles dizem, não, peraí um pouquinho, esse problema aqui nós vamos resolver, nós vamos lhe dar uma máquina nova e nós vamos trocar com o fabricante. Sabe o que acontece isso também? Então procure a loja, Patrícia, mas o seu direito é, de regra, esperar 30 dias que a assistência técnica recupere o produto. Está bem, Patrícia? Vamos lá para outra, então, professor Bonatti. Vamos lá. A Patrícia não pode ter aquele problema de um programa muito antigo que a gente fez aqui, que uma pessoa comprou uma máquina de lavar roupa e vazava. Aí o vendedor diz, não, mas a senhora põe um paninho embaixo. Bota os paninhos embaixo. É? É, os paninhos. Então, compre a máquina e ganhe um paninho para você. Ganhe um paninho de secador da máquina. Aí é uma coisa impressionante. O Paulo, aqui de Porto Alegre, diz que contratou um pedreiro para texturizar a parede da minha sala e pintá-la. Após a aprovação do orçamento, o pedreiro disse que precisaria de um ajudante e que o preço, por isso, aumentaria. Ele quer saber, doutor Bonatti, se o pedreiro pode fazer isso. Não pode. Não pode. Não. Paulo, não pode. Olha aqui, parágrafo 3º do artigo 40, Paulo, lá que fala do orçamento. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Está respondido pelo código 40, parágrafo 3º. Isso é problema de quem fez o orçamento. O que vai acrescer no orçamento feito, porque obriga o pedreiro, o prestador de serviços, o orçamento, se ele vai contratar um ajudante, isso é problema dele, ele vai ter que cobrar o preço orçado. Está bem, Paulo? Eu quero explicar aqui aos meus queridos amigos da produção que o volume aqui está um pouco alto, não sei se é isso, ou se eles estão falando mais alto, mas que eu não entendi absolutamente nada da pergunta que eles me fizeram aqui pelo... Bom, está bem, então. Obrigado. Não é uma vontade que eu não entendi. Doutor, professor Bonato, a Sônia, que mora em Pelotas, olha aqui, ela comprou um sapato para o marido dela, faz um mês. Ontem, a sola descolou. Ela ouviu dizer que tem 90 dias para reclamar com a loja onde ela comprou o sapato. Ela quer saber que quando é que esse prazo de 90 dias começa a contar, se é que existe esse prazo. Começa a contar... Que beleza de pergunta, Sônia. Parabéns. Começa a contar do momento que a sola descolou. Porque o direito não socorre quem dorme. Você não vai reclamar da sola de um sapato que caiu se não caiu ainda. Caiu agora. Então, começa a correr o prazo. Ah, você teve ciência do problema. O sapato é um bem durável. Por isso, 90 dias. Você combina o artigo 26, inciso 1 com 24, isso aí se chama, Sônia, garantia legal. Sapato, bem durável, qualquer mesmo não tendo a garantia da fábrica ou do comerciante, tem 90 dias de garantia, que é o prazo que você tem para reclamar a partir do momento em que aparecer o problema, tá? Cuidado. Não vai perder esse prazo, porque ele é decadência. Só mata o seu direito. Depois não adianta que ele reclamar, tá bem? Deixa eu fazer a pergunta agora aqui, que me explicaram melhor aqui no ouvido aqui, né? A dona Jussara, que mora aqui em Porto Alegre, eu só não entendi uma coisa, eu vou pedir então, por favor, que me explique. Caixa Econômica Federal, a dona Jussara perdeu o esposo há seis meses. E a Caixa Econômica Federal está cobrando o que exatamente? O empréstimo que o esposo dela, já falecido, fez. Só que ela quer parcelar, ela quer saber se ela tem o direito de parcelar isso, porque ela não tem o dinheiro disponível para ir lá e saudar o empréstimo. Ela quer saber o que ela faz, professor Banato. Isso também é uma pergunta interessantíssima, dona Jussara. É, a Caixa Econômica Federal, como qualquer agente credor, financeiro ou não financeiro, as dívidas, elas só existem ou coexistem após a morte de alguém. Se a senhora assinou junto, é outra coisa, porque quem deve é a senhora. Mas se foi só ele que assinou, a dívida, ela só remanesce nas forças da herança. Tem que ficar bem claro isso. Ele deixou herança, a dívida pode ser cobrada do Monte Mor, da herança. Ele não deixou herança, não tem como cobrar, porque vai cobrar dele, aonde? É. Aonde? Não pode cobrar dele, vai dizer, mas eu não assinei, a dívida era dele. Então, ele deixou herança, a Caixa poderá se habilitar quando for aberto o inventário, porque ela tem o título, tá? Se ele deixou herança, porque ele deixa deveres e obrigações, tá bem? Mas só dentro das forças da herança, dona Jussara. Se não, não. A senhora está mostrando boa vontade, não quer que o nome do seu marido, mesmo depois de falecido, venha a ser sujo? A senhora está querendo mostrar boa vontade? Fale com o gerente da Caixa, porque a pessoa que lhe orientou não está entendendo bem a coisa. A senhora não tem, não, o dever de pagar a vista, eles têm que parcelar, ou podem parcelar. A senhora não precisa nem pagar, que é parcelar uma coisa que não precisa pagar. Em tese, eles não estão querendo parcelar. Deixa eles cobrar pelas vias judiciais. Vão entrar com a ação contra quem? Contra o marido dela. E aí o oficial de justiça vai certificar o quê? É, só se for não... Que o devedor está... Morto. Morto. Claro. Tá. Dona Jussara, tomara que a senhora tenha sucesso aí, converse com o gerente, fale com ele, a senhora está vivendo dois problemas ao mesmo tempo. Dois problemas ao mesmo tempo. Tá, essa, e o gerente vai entender isso aí. Claro que vai. O Carlos Alberto mora em Viamão e diz que colocaram o nome dele no SPC de forma indevida e injusta, pois ele não deve nada. Ele quer saber qual é o prazo que ele tem para reclamar pelos danos morais que ele sofreu em virtude desta injustiça que, segundo ele, foi cometida contra ele. Aqui há uma dúvida. Eu sempre procuro ir pelo prazo menor, Carlos Alberto, para que você não tenha problema. Eu entendo que o prazo é de 90 dias para reclamar. Você soube hoje que está cadastrado indevidamente no SPC e o SPC já errou de cara, porque não é você que tem que saber. Eles, quando te cadastraram, teriam que te mandar uma correspondência dizendo que iriam te cadastrar em 15 dias se você não respondesse à colocação lá no banco de dados. Então, já está errado em princípio. Então, Carlos Alberto, eles teriam que te avisar, você não deve 90 dias a partir do momento que você tomou conhecimento. Tem alguns doutrinadores que dizem que o prazo não é decadencial, que o prazo é prescricional. Bom, se o prazo é prescricional, aí é cinco anos, pelo artigo 27. Eu entendo que é 90, porque isso aqui é um incidente de consumo, não acidente de consumo. E a prescrição se aplica aos acidentes de consumo, que é aquele dano à vida, à saúde, etc. Agora, quando o dano é só no bolso, é um incidente de consumo. Aí não se aplica o 27, se aplica o 26 e é 90 dias, Carlos Alberto. Então, corra a buscar o seu direito no Juizado Especial Cível. Até 20 salários mínimos, não precisa nem contratar advogado, tá, meu amigo? Juizado de pequenas causas no Foro Central de Porto Alegre ou no Foro de qualquer cidade espalhada pelo Rio Grande. Via mão. Professor Bonato, espero que o senhor seja tão rápido quanto foi o Sacha antes, na hora que começou. Vamos lá, de fazer a vergonha. O Reginaldo, aqui de Porto Alegre, gostaria de saber se o CDC, que é o Código, tem algum artigo em que prevê o reembolso da quantia paga por algum produto. Tem, Reginaldo. Se existe, em que caso é permitido esse reembolso? Tem, 18. O artigo 18 para os produtos que tenham vício de qualidade por inadequação ou vício de qualidade por insegurança. Tá lá, se não for resolvido o problema do produto em até 30 dias, o consumidor pode exigir a troca do produto por outro, a restituição imediata da quantia paga. Tá lá no 18, parágrafo 1º, 2. Para o serviço, artigo 20, parágrafo 1º, 2 também. E lá no 49, quando o direito de arrependimento, tu compra um produto pela internet, ele chega, mas não era isso que eu queria. Então, eles têm que reembolsar o dinheiro integralmente. Então, o 18, o 20, o 49, todos eles prevêem direito de restituição do que foi pago. Tá? Nem o Sacha seria tão rápido assim. É verdade. Professor Abonato, muito obrigado, muito obrigado pela participação. Satisfação, Machado Filho. Muito obrigado. Espero ter sido entendido pela pressa, assim, a gente quer responder o máximo de perguntas. Volte para Canela, leve um abraço para Dalva, para os filhos, para os netos, para os netos, tudo curto também. Hoje é dia do avô, né? Então, parabéns aos avós. Isso, dia do avô. Parabéns a todos os avós. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Amanhã nós estaremos de volta aqui, às 18h30, nós vamos ouvir a doutora Delma, Silveira Ibias e o doutor Diego falando sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado.